Olá amiguinhos, aqui quem fala é o robô do Genaro. E hoje temos mais um episódio do Modo Carreira rebaixando o Tottenham Hotspurs. Aproveitem, pois eu não vou. É isso mesmo, não tem nem como eu negar, mas é isso aí. Vamos lá para mais um episódio aqui da nossa Master League, Master League não, nosso Modo Carreira com o Tottenham. Vocês viram que eu estou com uma vontade de jogar Modo Carreira no FIFA, né? Minha cabeça já pensa no quê? Na Master League. Está tão mais divertida, né? Foda-se! É, mas fazer o quê? Vamos lá, vamos jogar contra o Arsenal aí no vídeo de hoje aqui. Duelo de Londres, né? É isso aí, né? Eu não estou errado, né? Acho que é isso aí mesmo. E é isso aí, clássico. Vamos ver se a gente consegue a vitória aqui nesse clássico. Eu vou com a mesma formação. Eu acho que o problema não é a formação. Bom, a gente tem que jogar bem, cara. Os caras bom, bom, bom. A gente está em 88 já, mano. E o Bale está em 86. Tem uma galera boa pra cacete aqui. O Van der Waal já está de volta. Pode entrar já. Vai embora. Crunch, cara. De Bruyne vai sair. Vai entrar o Van der Waal aqui de volta no meio. O time está bom, mano. O problema é, né? Como sempre, é a pecinha atrás do controle, né? Estava ruim. Agora parece que piorou. Mas vamos lá. O Arsenal dessa época aí, ó. Chesney, Jenkinson, Vermalen, Mertzaker. O jogueiro mais rápido do mundo. Gibbs, Wilshere, Mikel Arteta, que hoje em dia é técnico. É técnico do Arsenal, né? Se eu não me engano. Eu estou errado. Me corri. Davi Silva, Gervinho Van Persie e Archa Vim. Archa Vim. Legend do PES. É isso aí. Seja o que Deus quiser. Vamos ver se contra time grande a gente joga melhor, geralmente, né? Meu Deus, cara. Todos os estágios da Premier League tem goteira no túnel, meu. Cadê o dinheiro dessa liga, meu Deus do céu? É, eu falo que a Premier League é uma merda. Ninguém acredita, mas tudo bem. Tá aí o FIFA pra provar pra vocês aí que, né, tudo embolsando dinheiro. Os jogadores são tudo estrangeiros, ninguém é da Premier League de verdade. Então vamos lá, vamos embora. Vamos tentar a vitória. E tá, ó. O Felipe Santana já começou bem. Aqui não, aqui não. Vander Varsito. Vamos, Vander Varsito. Que bola é essa? Vamos, Modric. Vamos, Modric. Olha lá. Olha o que eu falo. Olha o que eu falo. Que contra o time grande é mais fácil. Eu não mudei a dificuldade. Saiu. Fulgão. Meu Deus do céu. O que? A gente vai tomar uns 10 gols depois, quer ver? Só pode ser isso. Não pode ser. Alguns segundos depois. Olha lá. É nóis de novo. Olha lá embaixo. Olha lá embaixo. Meu Deus do céu. Vamos, Beio. O que que tá acontecendo? Não mudei. Eu juro que eu não mudei a dificuldade. Olha. Eu sei que eu já falei duas vezes. Eu não mudei a dificuldade. Mas eu estou me questionando. Será que eu mudei? Inconscientemente? Será que o meu inconsciente falou. Tá muito difícil isso aqui. Eu vou mudar a dificuldade sem você lembrar. E aí eu apaguei. Não lembro que eu mudei a dificuldade? Não pode ser, cara. Não pode ser. Impedido. Não tá impedido. Acho que eu não mudei a dificuldade mesmo. Cara, se prepara. É o FIFA pra vocês aí, né, galera? É maravilhoso. É um jogaço incrível. E muito bem balanceado. Não tem aquele negócio de, né? Que você faz dois gols, outro time ganha vantagem, né? Não tem essas coisas, não. É tudo da cabeça de quem joga. Não existe. Eu vou tomar outro gol. O que é que eu vou falar, mano? Vocês estão vendo o que aconteceu aí, mano? Doze minutos de jogo. Dois a dois. Doze minutos do FIFA. São muito menos do que dois minutos da vida real. Alguns segundos depois. E o meu goleiro, filho da puta, fez pênalti. Pega a bola, goleiro! É mentira! Mano, o que tá acontecendo, cara? É a partida mais maluca do mundo aqui, cara. O que que é isso? O que que é isso, meu amigo? Hora do show, porra! Nossa senhora, cara. Eu avisei que eu ia tomar 25 gols depois, cara. O que que tá acontecendo, cara? Que jogo é esse? Que jogo maluco é esse, cara? Meu Deus do céu. Eu não lembro disso na época que eu jogava. Olha lá, mano. Olha as bolas que entram. Minha zaga não faz nada. Olha lá. Olha lá. Vamos lá, Beio. Olha o Beio. Beio vindo na velocidade. Parece aquele gol que ele fez no Barcelona lá. Vambora, Beio. Era pra dar o corte no Cristiano Ronaldo. E eu vou tomar mais um. Tomei o quarto gol. Tomei o quarto gol. Tenho que tomar no cu. Assim, olha. Não é de propósito, galera. No começo você viu... Ah, eu acho que era fácil. Não sei o quê. Quatro gols seguidos do Arderson. Aí pra você ficar quietinho, gordo. Achei, achão. A gente não tá mandando gol. Olha aí o chute de direita do Davi Silva. Da puta que pariu pegando na trave e quase no ângulo. Chupa aí, gordo. Meu Deus do céu. Acaba logo isso aí. Pelo amor de Deus, cara. Que dor de cabeça me dá esse jogo. Meu Deus. Olha o primeiro gol que eu fiz. Como que eu tomei quatro depois? Meu Deus do céu, mano. Olha isso. Olha os dois gols que eu fiz. Não tinha zaga. Tão trouxa. Vamos lá. Olha lá. Mais uma bola. Vamos. Vamos. Que isso? Meu Deus do céu. Assassinara de Bayor. Vamos lá. Van der Var na cobrança. Ah, eu vou ter um amarelinho. Eu tô nem feliz nesse gol. Eu vou tomar minha água aqui, ó. E vambora, vai. Meu Deus do céu. O cara não foi expulso. O cara matou o meu jogador. Não foi expulso. E deu um chute. Legal. Sabe o que eu acabei de descobrir que o jogo não me avisou? Que o Lennon, ele não tá jogando desde a hora que ele saiu lá no primeiro tempo. Ele não tá jogando. Ele tava lesionado. O jogo não me avisou que ele continuou machucado. Nada. Eu precisei... Agora que eu percebi que tava faltando alguém em campo. Ele tá machucado. Tá lá fora. E o jogo não me deu um sinal. Obrigado, jogo. Muito legal. Realmente. Que jogaço. Vai, Lennon. Vai. Obrigado. Sai mancando. Entra o Pienara aí logo. Essa porra. Ele tem gritado lá. Não tô jogando. Não tô jogando. Isso. Olha aí, Neto. Olha aí, Neto. Talvez você esteja errado, hein? Defesasse. Não joga nada. Pode pegar mulher. Pode pegar mulher. Esse cara é um monstro. Legal. E o Felipe Luiz está chorando ali no canto enquanto a partida rola. Cai no chão, Felipe Luiz. Ai, ai, que dor. Ai, que dor. Ai, ai, ai. Ai, ai. Vamos lá. 90. Será que vai dar pra empatar? A gente tá aqui no ataque. Peça, B. Não veio. Não, é pra aproximar. Eu botei um botão aqui pra aproximar e um botão é pra você correr na frente. Olha os tempos dos gols. 4, 7, 9, 12, 26, 32. Uhul! Nossa, e o melhor em campo. Olha o meu goleiro. Tirou 8,9. Ele foi bem. Ele fez umas defesadas, mas... Aí, é legal. O Felipe Luiz vai ficar 7 dias fora. Maravilha. E o Lennon, 4 semanas. Muito legal. Não, tudo indo muito bem aqui pra mim, né? Vamos direto pra próxima partida contra o Newcastle United. Aí, é isso aí. A gente vai ter que achar um substituto para o Felipe Luiz. Não? Já voltou? Ah, não. É o Lennon que tá... É, o Lennon não vai poder jogar. Tá meio mal. Vai entrar o Pienaar ali no lugar dele. Cadê? Ué, o Van der Waard tá aqui ainda. Vamos subir aqui. A gente deixa... Na verdade, eu vou deixar o De Bruyne ali pela ponta. Vamos ver se o De Bruyne vai bem ali aberto. Talvez não. Mas, seja o que Deus quiser. Melhor que o Pienaar deve ser. Oi, e aí? Prepararam pra perder? Ah, tô sim. Fazer o quê? Que bom que você tá preparado pra perder. É, vamos lá. Estamos aqui. Bonito estádio do Newcastle aí, hein, galera? Cheio da hora. É, legal quando tem assim, né? Quando tem estádio, tanto no FIFA e no PES, é sempre bem tratado, né? Os caras fazem muito bem feito. Ficou... Mesmo estádio do Newcastle, né? Um estádio gigante, nada. Mas, bem bonito, né, cara? Gostei. Ficou bem bonita a abertura ali. Vem os caras de novo. Olha a apretação. Tinha boa. Tira daí, tira daí. Chega tirando. Não vai me dar pênalti, né? Você não vai dar pênalti, né? Você não vai dar pênalti, né, careca? Puta que pariu! Sabe daqui, mano. Puta que pariu, velho. Pênalti, que bosta, cara. Ô, saco. Walker, vai dar alguma coisa que preste na sua vida. Ô, Walker. Vamos, Bale. Vamos, que bola. Vamos, Bale. Isso! Vamos ganhar o jogo pelo... E tá aí, encerramos esse episódio com isso aí, ó. Arsenal em primeiro, Chelsea em segundo, Liverpool em terceiro, Everton em quarto, Fulham em quinto, depois tem Manchester United. E nós? Onde estamos nós? Você pode olhar aí na tab... Você não tá vendo? Olha aí onde é que a gente tá. Sim, é isso mesmo. A gente tem 16 gols feitos e 20 gols tomados. É o que eu tô falando. Se você for olhar em número de gols feitos, não é o problema nosso o ataque. A gente tá atacando bem. Os dois times com maior número de gols são 20, que é o Arsenal e o Chelsea. A gente tá em segundo lugar. A gente é o segundo time que mais faz gol. O problema é que a gente tomou 20. A gente não é a pior, porque o Norte tomou 21. A gente tomou 20 gols nessa porra. É a marcação. Esse é o problema, a gente toma muito gol. Fazer gol a gente faz com tranquilidade. O problema é tomar no rabo. Vai tomar uma vitória, três empates, quatro derrotas. Que lindo! E aí, você gosta dessa merda? Então deixa o joinha aí, se inscreve no canal, clica no sininho, acompanha aí os outros vídeos, vira membro do canal. Melhor que você gosta dessa merda, vira membro do canal. Me dá dinheiro, porque eu vou continuar gravando essa merda, que não dá mais. É muito puta que pariu. Mas é isso aí, tá? Muito obrigado por você que assistiu. Siga nas redes sociais, estão aí na descrição. Eu mostrei por aqui, porque senão vou ter um aneurisma, tá? É isso aí. Tchau pra vocês. Um abraço pra todo mundo. E se você é a família mosquito morra, e é isso aí, tá? Um abraço pra todo mundo. E até mais. Tomara que não nesse jogo.